Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje vou estar trazendo uma dica super bacana do que você pode estar fazendo com aquela sobra daquele churrasquinho do final de semana, ok? Então, para que nada seja desperdiçado, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um arroz, gente, isso mesmo, fica muito saboroso e você vai estar reaproveitando aquela sobra do churrasco, ok? Então, hoje vou estar preparando aqui um arroz, eu tenho aqui linguiça e tenho resto de picanha também. E aqui eu tenho alguns temperos que eu vou estar utilizando aqui no preparo desse arroz com sobra de churrasco. Tenho aqui o arroz, tenho três copos de arroz esparborizado, cebolinha em cheiro verde, açafrão, colorau e o que faltar eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Tenho um molho de tomate, cebola, pimentão vermelho, pimentão verde, pimenta dedo de moça, pimenta de cheiro e tenho essa hervia. Para começar, eu vou estar cortando essa carne e todos os temperos para estar dando continuidade à nossa receitinha, tá? Então, até daqui a pouco. Pronto, eu já cortei as linguiças e a carne, no caso a picanha, tá? Já cortei tomate, pimentão vermelho, pimentão verde, um pedacinho de dedo de moça, pimentão de moça, que é opcional, pimenta de cheiro, tá? Dois dentes de alho, uma cebola, molho de tomate ou extrato de tomate, ervilhas, açafrão, colorau, aqui eu tenho o arroz e aqui tem o cheiro verde e a cebolinha. Então, vamos preparar esse nosso arroz com sobra de churrasco. Aqui eu tenho a minha panela Eu já liguei aqui o fogo Pra dar uma aquecida Olha só, eu cortei desse tamanho aqui Carne Mas você pode estar cortando do tamanho que você achar melhor Ok? Então vamos lá, gente Eu vou colocar aqui o óleo Tá? Se você quiser fazer com bacon também Pode fazer também, tá? Fica à vontade Vai dar um gostinho também a mais Vamos lá Ainda não estava muito quente, né? Mas não tem problema Agora começou a esquentar A minha panela Se você não quiser usar o óleo Você pode estar usando o azeite Ou até mesmo a banha, né? Eu nunca usei banha de porco No preparo de alimentos, não Vou deixar dar uma Afogada bem legal aqui nessa cebola Porque eu estou colocando o alho Agora eu vou adicionar aqui o alho São dois dentes de alho picados Eu gosto de fazer picadinho Às vezes eu faço ele socado também Mas eu acho legal ele picadinho Em pedacinhos assim, pequenos Agora vamos deixar dar uma boa pitada aqui Nessa cebola Com esse alho Para depois colocar o restante dos ingredientes A minha cebola e o alho já estão no ponto certinho, tá? Se você gostar mais dourado Deixe um pouco mais Mas pra mim Já está no ponto certinho Agora eu vou acrescentar aqui A carne Vamos dar uma boa refogada Uma boa fritadinha Ou melhor dizendo Para ela pegar o gostinho aqui do alho E dar cebola Olha como está bonita aqui Vamos colocar um pouco de colorau Que é opcional Se você não gostar de colorau Nem do açafrão É só não estar colocando, ok? Fazer isso Vou dar uma boa misturada novamente Isso vai ficar super bonito, gente Já deu aquela fritada básica Agora eu vou acrescentar aqui Esses pimentões, né? Com tomate, pimenta Agora eu vou colocar aqui Se você quiser colocar antes o arroz Pra depois colocar a pimentão A tomate Ou a pimentinha do cheiro Pode fazer assim também Mas eu acho legal desse jeito Olha Agora eu vou vir aqui Opa Vou estar colocando o meu arroz Tá? Vai dar uma panelaça de arroz Esse aqui é um arroz parborizado Eu não costumo lavar o arroz parborizado, tá? Mas isso vai de cada pessoa Vou misturar Olha isso Que legal Vale lembrar que o arroz parborizado Ele costuma render um pouco mais Do que o arroz normal Vou dar uma misturada bem legal, tá? Olha só Como já está bonito, gente Vou colocar aqui As ervilhas Tá? Um pouco do estrafo de tomate Também é opcional Só se você gostar Vou estar colocando também O meu cheiro verde E a cebolinha Depois eu vou estar colocando Um pouco de sal Ok Mais cheiro verde Opa Deixa eu misturar Deixa eu misturar isso aqui, gente Pronto Eu já misturei Agora eu vou acrescentar aqui O sal E vou Dar uma misturada E já vou acrescentar aqui A água quente Olha como já está com a cor Super bonita Agora eu vou misturar aqui Soltar bem do fundo Olha só Como vai ficar bonito Esse nosso arroz De churrasco Agora eu vou provar o sal Tá, gente? Para estar tampando isso aqui Para deixar cozinhar O arroz Eu já provei o sal Já está no ponto certinho Agora eu vou colocar a tampa E vou deixar cozinhar Eu não vou tampar tudo Tem que deixar um espacozinho assim, tá? Para não derramar a água O caldo do seu arroz E quando secar, gente Pode ser que precise de mais água Por ser um arroz parvorizado Ok? Então se precisar Eu falo para vocês Então até daqui a pouco Agora eu vou dar uma olhadinha aqui Para ver como é que anda O meu arroz Olha isso, gente Como está Super bonito Está quase pronto Daqui a pouco eu volto Para mostrar para vocês Esse arroz já no ponto certinho De ser servido Ok? Oi, gente Voltando aqui O meu arroz já está prontinho Olha Eu vou agora desligar aqui o fogo E vou passar para outro recipiente Para mostrar melhor para vocês Esse maravilhoso arroz Com sobra de churrasco Ok? Prontinho E assim ficou O meu arroz de churrasco Ou arroz com sobra de churrasco Olha como fica bonito, gente Além de ficar muito saboroso Então Essa é mais uma dica aqui Da Marisol Para você estar reaproveitando Aquela sobra de churrasco Do final de semana Aí você faz Um delicioso arroz Que dá super certo Ok? Então fica aí a dica da Marisol Se você gostou aqui Dessa receita Não esqueça de deixar o seu like E se você ainda não está inscrito No canal Se inscreva E não esqueça de ativar O sininho de notificação Que é super importante E também compartilhe com seus amigos Esse meu vídeo Essa é a minha receita Para que dessa forma Vocês estejam colaborando Com o desempenho aqui Do meu canal E desde já Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E bom apetite, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau